Olá, meu amigo e minha amiga. A nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo 129 e eu quero ler com você os versos 3 e 4. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Ao ler este Salmo, Deus quer que nós saibamos que somente Ele pode nos libertar de fato dos nossos opressores, das nossas opressões, das situações ruins que enfrentamos. Deus quer que nós sintamos confiança em Seu cuidado, mas também em Sua justiça. E Deus espera que nós entreguemos a Ele todas as nossas angústias, as preocupações que muitas vezes tomam conta do nosso coração. Qual a angústia que você está passando hoje? Qual a preocupação que está tomando conta da sua vida? Entregue a Ele. Oremos sobre isso? Querido Deus, obrigado por este Salmo que me motiva a confiar no Senhor. Há muitas coisas que me preocupam, que nos preocupam. O Senhor conhece quais são. Toma essas coisas em Tuas mãos e dá a elas uma solução, a melhor solução. Por favor, em nome de Jesus. Amém.